Cláudia, o que que tem acontecido na vida da senhora a partir do momento em que a senhora começou a pôr em prática a palavra que é liberada do altar do Ministério Mudança de Vida? Eu tenho tido um desprendimento de coisas que eu julgava que seriam necessários acontecer na minha vida, de situações acontecendo na minha vida e que sim, aquilo eu não estaria feliz, completa, não estaria em paz. Então eu tenho tido um desprendimento de tudo isso que Deus tem me suprido e eu tenho me enchido da palavra, me enchido dele e seguindo a minha vida. Então hoje o meu exterior, as situações que estão fora não me afetam, não me abalo porque eu estou firmada em Deus, firmada na palavra com o que eu tenho recebido. Exatamente. Aquilo que a senhora achava que era necessário, a senhora entendeu que não é. Exatamente. Hoje eu sei o que é necessário é Deus. É estar sendo obediente à palavra dEle, é estar no caminho que Ele tem para mim, no propósito que Ele tem para a minha vida, comigo, não o que eu julgava que eu precisava e que era necessário para mim. Hoje a Cláudia tem uma outra visão, um outro entendimento, um outro espírito e isso é o que mais alegra a Cláudia hoje? Exatamente. É o que mais me alegra. É toda essa mudança que eu vejo que Jesus fez em mim, toda a minha mudança interior, que está só no começo, ainda tem muito ainda para mudar, muito ainda para crescer nele e poder participar dessa paz que Ele nos dá, dessa alegria de poder estar na casa dEle, de poder participar desse jejum, de poder estar aqui na casa do Senhor e receber a palavra dEle, né? Todo esse carinho e esse cuidado que Ele tem tido comigo. A senhora me falava agora que a senhora faz um curso numa faculdade e tem dois pontos importantes aí. O curso da Cláudia na faculdade antes de Jesus e o curso da Cláudia na faculdade pós ter reconhecido Jesus. Conta para a gente o que tem acontecido, como eram antes e como é agora. Exatamente. Eu faço engenharia civil. Não é um curso fácil, né? Todos sabem, é muita matemática, muita física, mas eu sempre já... isso já vinha de mim, né? Da minha personalidade de gostar de desafios, de querer desafios. Então, para mim, fazer engenharia civil era um desafio. Falei, não, eu vou fazer. Só que eu fazia na carne, eu não conhecia Jesus. Então, minhas notas eram quatro, cinco e meio. Quando eu conseguia tirar um seis, era uma maravilha. E todo mundo olhava assim para mim, poxa, a imagem, né? A moça séria, tão dedicada. E não vai, e não ia, e nada fluía, e tudo amarrado. Falei, gente, mas eu chegava a falar com Deus, eu falava, eu não sou para isso. Eu não nasci para ser engenheira, isso não é para mim. Várias vezes me passou de mudar de curso, tranquei por duas vezes a faculdade. Não ia as coisas, e daí eu conheci Jesus. Para eu voltar a cursar a minha faculdade, foi Jesus que me levou para lá de volta. Eu, sem meio que saber, na época, ainda como que fazia um jejum, qual era o propósito de um jejum, eu fiz um jejum para poder, Deus, me colocar de volta na faculdade, conseguir. E daí, depois, a partir desse momento, eu comecei a agir minha fé também na faculdade. Então, sempre quando eu chego na faculdade, eu tenho o meu tempo com Deus dentro do meu carro, antes de entrar na faculdade, eu unjo meus pés, eu unjo minhas mãos. Eu chego na faculdade, eu sento na minha carteira, unjo a minha carteira, né? O pessoal olha assim para mim, nossa, o que essa menina está fazendo, né? Que estranha essa daí, né? E daí eu oro, tenho o meu tempo com Deus, e peço para Deus o quê? Me promover, me honrar, né? Me erguer lá dentro, para que todos vejam que a diferença na minha vida é o Deus a quem eu sirvo. É Ele que está fazendo na minha vida. Não sou eu, porque todos viam lá que eu não era capaz. Então, hoje, os meus colegas de faculdade, eles querem fazer os trabalhos comigo, porque as minhas notas agora é nove, oito e meio, dez. Então, eu tenho acumulado dez nas matérias. Isso nunca aconteceu. Os professores olham para mim diferente hoje. Os meus colegas querem fazer os trabalhos comigo, querem estudar comigo para as provas, né? Querem se aproximar de mim, porque viram a diferença. E a diferença quem é? Jesus. E daí teve uma situação que eu cheguei na sala, e a professora estava corrigindo as provas de todo mundo, e ela pediu, ó, cada um que chegar, pega a sua prova, que eu vou explicar para a turma inteira em que ponto que vocês erraram. E eu cheguei, fui procurar a minha prova, a minha prova não estava na mesa, e eu perguntei para ela, eu falei, não, eu estou usando a sua prova como exemplo para corrigir a dos demais. Então, ali foi o ápice, ali. Todos viram, né, que Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história de vida, está mudado continuamente na minha faculdade. Eu tenho me superado a cada dia, porque eu estou confiando nele, crendo nele, dependendo dele. Antes de ter um testemunho, a Cláudia se tornou um testemunho, né, Cláudia? Exatamente, né? Toda a mudança interna, todo o orgulho, o egoísmo, toda a intolerância, que ainda tem sido trabalhado muito, a intolerância, a impaciência, e daí cada dia, para um nível melhor, mais alto, uma unção maior, para poder agradar a Deus, sim. E isso tem respingado na família da senhora, porque cada dia a senhora, né, tem conseguido aí trazer uma pessoa de lá e vencendo, e essas pessoas que estão chegando aqui através da senhora também estão vencendo, né? Exatamente, exatamente. Então, primos meus já vieram aqui, os que não estão aqui participando do ministério, congregando aqui, estão em outro lugar, mas já se encontraram com Jesus, estão seguindo a vida, outros continuam vindo, pessoas do meu trabalho que têm vindo, assim. Então, onde eu posso contagiar com o que eu tenho recebido, eu estou fazendo. Então, eu tenho colegas na faculdade que ainda não vieram, mas eu estou lá, apoiando, aconselhando, ajudando, né? Tem uma professora que é a mesma coisa, ela não dá aula para mim, mas depois que a gente termina a aula, eu me encontro com ela para poder ajudar, para falar da palavra, para incentivá-la, apoiá-la, e sempre alimentando os outros com o que eu tenho recebido daqui. Ou seja, a diferença não é a capacidade, não é o estudo, não é o quanto aprendeu, mas sim o quanto se vive a palavra, né? Exatamente, o quanto se vive a palavra, o quanto depende de Deus e confia nele, porque eu não tenho nada e eu não sou nada se não é por ele. Cláudia, vale a pena pagar o preço como a senhora tem pago? Jejuar, orar, dizimar, ofertar, ajudar nas organizações da igreja, se dispor em estar na igreja para apoiar naquilo que a senhora sabe que vai poder apoiar, vale a pena sacrificar dessa forma? Vale muito a pena. Eu nunca imaginei que seria, assim, tão enriquecedor e me preenchesse tanto quanto é. Então, todo o desprendimento que eu tive, tudo que eu tenho aqui, tenho vivido aqui, me preenche, assim, que transborda, que eu posso ajudar outros e abençoar outros. Feliz e abençoada. Muito sempre, e é só o começo. Feliz e abençoada.